Genetamente, varone, love, fã! É, a gente é homem, eu acho que somos homens, fisicamente, aí quem escolhe outra parada, aí é a vida dela, né? É, quem quiser homem que goste de outro homem, a vida é dele. A vida é bonitinho, passa, tem os homens, entendeu? Olha isso, claro! O MK curte a parada, mas ele é meu amigo, né? A vida é dele, o fazedor de Nutella é dele, ele faz o que ele quiser, irmão. MK é meu irmão, sem preconceito não, né? Não, sério, não é? Mas ele te achou o maior gato. Tô zoando, pô. Vamos trabalhar? Marcha. Vamos trabalhar, KL3D? É o projeto União de DJs, família. MK e Dan. Não, tá zoando o MK assim, mas é um personagem, tá? O MK, ele é B. Ele queima, assim, ele queima. É, só que hoje ele tá apaixonado na Mili, então tá tranquilo, né? Se você estava com saudade de estúdio, essa semana inteira é só estúdio de novo. Vai ter lá os episódios do barraco que rolar por lá, só que o meu foco vai ser direcionado pra Love Punk. Vai me acompanhar a semana inteira aí? Vamos ver se nós fazemos umas paradas suas, umas paradas suas. E vamos embora, família. Vou mostrar o dia a dia aí pra vocês, fechou? Às vezes eu esqueço porque eu tô... Já tivemos uma ideia aqui, boa. Vamos lá. De jeito, diretamente. Vai se inscrevendo no canal. Ah, outra coisa, família. Provavelmente já vai ter saído o clipe meu e do TTU, da música Sem Se Apaixonar. Senta, vai sem violência, só se movimenta, muita experiência. Vai sentar, crime, crime, firme, firme, sem se apaixonar, sem se apaixonar. Então já acessa, fala que veio pelo canal. Não esquece de deixar o like porque vocês vão me ajudar demais. Vai ajudar o canal da Love Funk. Todo mundo se ajuda, fechou? Deixa um comentário. Vai ajudar o YouTube a enviar a notificação da Love Funk. Deixa um like nesse vídeo também que ajuda a chegar ao vídeo mais rápido. Certo? 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 Certo. Cozóide esse moleque. É. Aí, família. Foi no dia do churrasco, né? Colou no dia do churrasco. Levou um quilo de linguiça. Foi carne. Foi carne? Só que deu certo, não deu certo? Tá com nós aí, ó. Entendeu, família? Vambora. Tem que acreditar, mas tem que se... Conta a história aí de como foi. Eu tava mó tempão querendo vir aqui pro barraco. Mó tempão mesmo, pensando, mano, eu vou entrar no barraco. Aí eu tinha visto esse bagulho de lei da atração, tá ligado? Tudo que você pensa mesmo assim. Tanto quanto bem, mas pro mal também serve, né? Se pensar. Aí eu falei, mano, eu vou. E aí na sexta-feira eu falei, Deus, por favor, manda uma luz pra mim. Que eu vou entrar no barraco. Eu vou entrar, eu vou entrar. Manda uma luz. Aí quando eu acordei, você tinha postado lá. O endereço falou que era pra levar a carne e a coca. Isso mesmo. Aí eu falei, mano, e agora, Rami? Sem dinheiro duro, sem dinheiro do Uber. Aí eu falei... Aí meu irmão falou que ia comprar, ele comprou. Aí meu parceiro falou, vamos lá que eu te levo. Aí a gente veio aqui, eu já perdi a oportunidade. Viu? Imagina se você ficasse só pensando e ficasse parado em casa. Não adianta ficar pensando, eu quero, eu quero, eu quero, mas não se não comentar. Quando você pensa, eu quero, eu quero, eu quero muito aquilo, automaticamente Deus, o universo, ele vai te dar opções. Só que você tem que continuar andando, caminhando, porque parado. Do céu só cai chuva e de vez em quando ainda. De vez em quando, não é todo dia. Se eu ficasse lá pensando, eu quero, eu quero, eu quero, o barulho não ia mandar mensagem do nada, né? É, irmão. Sem me conhecer. Tem gente que é sortudo, que eu vejo, mas porque a pessoa fez um vídeo que, né, que me atraiu. Eu olhei, pô, essa pessoa aqui, eu saio olhando, ela é bem ativa, ela posta todo dia, né? Conversa bem com o público. Essas pessoas que me interessam, mas ao mesmo tempo elas estão se mexendo. Agora, para, eu entro lá, a última foto que você postou foi em janeiro. Aí já não me interessa, irmão, né? O cara só postou em janeiro, o que ele vai fazer no barraco? Ele não gosta de postar. E é isso, vambora. Música. Música. Libê. Eu. Eu. Canta aí sua parte aí, irmão. Olha, Adriano. A minha parte, a minha parte, família, tá, tá indo, tá encaixando com isso. É mais uma do janeiro, chave, ô, chave, ô, chave, ô, também, tipo, tem. Lá, lá, no Guarujá, bota pra moer, a tal da X6, a, pq3 também. Não, não é, não é, não é, não é. Sai rimando, sai rimando, louco, vai, sai rimando, louco. Bota pra cantar a tal da X6. E se você está assistindo esse vídeo, aperta no gostei, clica aí mais uma vez, só não deslizando, amém? Eu vou cantar a minha parte, deixa eu ver, só pra vocês, que eu vou ficar na parada, peraí, peraí. É porque ele tá escrito no celular que eu tô ouvindo. E ela vai de X1, penex, metal, da lente, o bi, forte o pacote. Ela tá na condição, sem limites, é seu cartão. Eu não lembro o resto, mas acompanho. E é dia de estúdio, não é o meu vôo. Ela toca uns poquetão, ela gosta de opção, ela dá até coração, dá até dó do vilão. Não, não tô acreditando no que você tá falando. Não, não tá acreditando. Você tá acreditando, família? Eu não tô acreditando, mano. Não, não tô acreditando, fala aí. É o seguinte, parça, logo eu chamei lá pra canetar uma música, né, tá ligado? Falei, ó, canetar uma música aí, parça. Eu puxava um começo, puxava outro, pá, e não tava brisando, tá ligado? Aí eu falava assim, irmão, ajuda aí, parça. Aí, ah, viado, hoje eu não tô bom, não. Não é dia pra me canetar, não. Mas ele fala que ele canetou as dele, tudo? É, ele canetou as dele. É, é só mentiroso. É, eu vou ligar pra ele aqui em vídeo agora. Liga, liga. Eu vou ligar em vídeo pra ele agora. Fala aí, parceria. Não, nem fala que tá conosco, você vai falar o seguinte. Nossa, eu ouvi uma aqui, aquela do Cavalinho, ficou pesada. Você que escreveu? É, pode ir pra. Vamos rolar agora. Vamos ver, você vai meter o louco. Agora não. Vem, espera, né? Depois saca. Eu falava que ele pôs a voz. Obrigado, norma. E aí, filhão? E aí? Aí, ó, vou colocar a voz naquela música sulado do Cavalinho, hein, parça. Tava aqui no estúdio de J. Mike. Vou colocar a voz, você que escreveu mesmo? Vou colocar a voz. Você vai pôr, cantar a minha letra? É. Tá maluco, é projeto, é sete. Não, parceiro, vai me tirar, filho? Não, você pôr uma voz no sete, mas é que o barulho falou que quem colocar a letra boa, fica. Poxa, mas a letra não é sua, filhão? Vou gravar com o seu, a letra não é sua? Ô, burro, animal, é um sete, filho. Ah, entendi, filhão. É um sete. É um sete chamado Cavalinho, velho. Mas você que escreveu? Você tá metendo, louco. Eu falei que foi o barulho. Ah, para de mentir, foi você que escreveu ou não, parça? Não, falei que foi o barulho. Então, você é mó mentiroso, hein, parça? Caralho, você é mentiroso, hein, parça? Ela tá no risado do quê, ó? Você é mó... Eu falei que foi o barulho. O barulho só me ajuda nas melodias, é mó mentiroso, hein, ó. Mentira, não farei isso, não. Olha só, parça, você não falou, maluco? Olha para a minha cara aqui. Olha para a minha cara aqui, parça, fala que você não falou isso. Por que você tá alterado, parça? Você tá com vergonha? Não, não é que você falou o quê? Você não sabe canetar, eu falei, mas eu já escrevi algumas músicas. Aí você, menor, para de mentir que você não sabe escrever, não, menor. Canto lá que você canetou aí, tal. Canto lá. Ele só pegou, trocou duas palavras e eu escrevi. Falou aquele bagulho de pau de tabela lá, que o bagulho você que escreveu também. Isso é mó mentiroso. Ô, parça, você falou que você escreveu, olha para a minha cara, parça. Apelo no dente, fui eu que der a ideia, então, irmão. Você tava se matando lá para achar, foi... Falei, não, velho, faz assim, não sei o que, lá, apelo no dente. Meu irmão me tirou esse alvo, hein, parça. Olha essa alvo. Tá andando muito com o Gustavinho, já. Ele tá aqui do lado. O que você tem a dizer aí do P9 aí, parceiro? Eu tenho a dizer que ele já me louco. Parça, você para de mentir, maluco, senão eu vou dar um pau no seu, louco. Ô, GH, você não troca comigo, não. Você tá achando que eu sou o Raul? Não, não, mesmo. Dá um pau no seu, mesmo, seu mentirosinho. Por que, Raul? Por que, Raul, maluco? Fala, maluco. Ué? Xaladinho. Maluco, você presta atenção, hein, ó. Olha o ladinho aí, ó, para passar a visão. Olha lá a cara dele lá, olha a cara dele lá. Olha lá que eu não vejo aí, ó. Xaladinho. Vixe. Quem tá aí, na casa aí? Eu. Casal novo. Casal novo? Outra cara. É o mofo. Mentira. Casal novo. E o Gustavinho sozinho. Ixi. Tadinho, Gustavinho. Ó, a casa tá limpa. Tá? Lá em cima tá a Gigi, a Neidão e a Isa e a Talita. É. Só fazer limpar isso. É isso mesmo, fiote. Tá bom, fiote. Tamo junto, fião. Tá ligado, fião. Que hora que é, hein, fião? Olha a família que nós tá na lobby ainda trabalhando. Bora, se cumpre. Entendeu, fião? Um salve aí pro vale aí, entendeu, fião? Um salve aí pro barone eletrista, brabo. Um salve aí, fião, um salve. Ô, G.H. Hã? Mas por que que você não caneta mesmo pra esse set? O barone pro vai colocar as partes porra? Não caneta, parça. Pode ir pra. Tá bom. Demorou, vida? Tamo junto. É nóis, filhão. Tá ligado, vambora. É o gênio dos 20. Falou, filhão. G.M.T. Barone, love punk. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós louco.